E aí gente, beleza? Vamos pra mais um vídeo aqui do curso de guitarronline.net Uma dica gratuita aqui pra ti E é o seguinte, meu nome é Daniel Sherman E eu já te convido a se inscrever aqui no canal, tá legal? Deixar o teu like se gostou E também de fazer o comentário no final do vídeo Pra eu saber o que tu entendeste ou não entendeste sobre o assunto de hoje O assunto é como tocar samba na guitarra Existem diversas formas da gente tocar o samba na guitarra, tá legal? Não é só o cavaquinho, não é só o violão que serve pro samba A gente consegue sim fazer samba na guitarra Tá aí o Nelson Faria pra não deixar mentir, né? É o seguinte, eu posso tocar o samba com a palheta aqui embaixo, né? Só que eu tô numa situação em que eu sou iniciante E o iniciante, ele não sabe fazer uma tríade aqui Perdão, errei É difícil pro iniciante fazer tudo isso Então, ao invés de partir pra esse lado Eu vou te ensinar uma batida fácil E aí tu já entras no mundo do dedilhado Porque no samba a gente precisa aprender a fazer o dedilhado, né? Então é o seguinte, ó Polegar vai tocar as tônicas Isso no curso de guitaronline.net eu ensino bastante lá nos primeiros módulos, né? E faz bastante exercício de dedilhado e tal E o indicador médio anelar vai tocar as três primeiras cordas A terceira, a segunda e a primeira Tá legal? Então vamos pegar um acorde só pra vocês treinarem Tá hoje E entrar nesse mundo do samba na guitarra Vamos pegar o lá menor da música Não deixe o samba morrer, né? Ela se eu fosse tocar mesmo como uma base aqui na guitarra Eu ia tocar Só que isso aqui é muito difícil Porque eu tô fazendo os mesmos acordes simples Por exemplo, isso aqui é um lá menor Mas aí o cara vê, tá começando a tocar agora Ele olha, pô, mas isso aqui não é um lá menor Eu não aprendi lá menor assim Ai, meu Deus Mas é um lá menor Só que isso é uma coisa mais avançada Eu tô usando a tônica, a terça e a sétima Então não é legal de falar disso pro iniciante O iniciante quer saber de usar o lá menor Pô, mas é samba, então não tem problema Não precisa ir logo pros níveis avançados do assunto Então tu vai pegar o lá menor aqui, ó Aí tu vai fazer essa batida básica aqui do samba, ó Bem simples, né? Que pra mim, eu uso bastante pra tocar samba, né? Então tu vai usar aqui o teu polegar Aqui na quinta corda A corda lá Que é a tônica do lá menor E o teu indicador média né lá Nas três primeiras cordas, ó Simples assim, tá? E vai puxar junto Tu vai fazer a puxada junto, ó Então tu vai começar tocando tudo junto, ó Puxa junto Puxa junto Pá Aí depois puxa só os três dedos, ó Pá Pá Ó Deixa eu virar mais pra cá, ó Pá Pá Pum Aí depois vem o polegar, ó Pá Tá Pum Tá Ó Pá Pum Tá Pá 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 Puxa junto Três dedos Polegar Aí os três dedos de novo De novo E depois os quatro juntos Ó Pá Pá Pum Tá Pá Pá Perdão Os dois juntos não aqui no final, é Pá Pá Pum Tá Pá Pá Aí no final Só os três dedos, ó Junto Três dedos Polegar Três dedos Junto E Três dedos Ó Pá Pá Pum Tá Pá Pá Tá Pá 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 Ainda tem mais uma puxada que é O finalzinho, ó Um Dois Três Pá 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 Tá Pá Pá Pum Tá Pá 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 Cá Pá 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 Pum Cá Não é fácil Mas é uma forma de poder tocar O samba Não Não só daquela forma Pá 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 Isso aqui fica muito feio pra tocar samba, né Fica bem feio Não vai combinar Tem que ser com a puxada Se fica muito difícil Faz assim, ó Pá 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 Tá sacando? Só que é legal de treinar tudo inteiro, né Ó Pá Pá Aí o outro acorde, Ré menor. Mesma coisa. Um sol. Essa batidinha. Junto, três dedos, polegar, três dedos, junto, juntos, três dedos e depois polegar e três dedos. Fica essa dica. É bem bacana. Se você treinar devagarzinho, com calma, obviamente que você vai precisar conhecer bem. Onde está a tônica de cada dedo. Onde o polegar vai tocar em cada tônica. Se tiver dúvida com isso, eu te convido a entrar no curso de guitarronline.net. Basta se matricular clicando no curso de guitarronline.net. Aí tu vai lá no site, tu vai ver que o curso está lá. Tem um vídeo logo no começo, que sou eu falando. E tem ao lado o valor e um grande logotipo escrito Comece Agora. É só clicar no Comece Agora e já era. Aí segue os... Preenche os dados, teu nome, teu e-mail e teu telefone. Depois pula para a parte de pagamentos e aí já era. Aí tu vai receber o e-mail para ter acesso ao curso de guitarronline.net, os módulos. Aí tu vai ter acesso também ao grupo do WhatsApp VIP, que são os alunos do curso de guitarronline.net. E também, com isso, tu vai ter acesso ao meu suporte. Tu pode me contactar a hora que quiser. Manda a tua dúvida, que eu vou tirar a tua dúvida. Ou através de áudio, ou através de vídeo, ou através de imagem aqui com o quadro. Enfim. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E um abraço. E até o próximo vídeo. E um abraço.